A trilha é muito mais longa e também, tipo, várias partes com árvores caídas, acho que talvez por causa do ciclone e vários lugares que não tem informação nenhuma e aí, tipo, tem várias bifurcações e a gente não sabia pra onde ir. Bom dia, meu povo! Hoje a gente vai fazer uma trilha, que é a trilha dos Naufragados, ela fica aqui no sul da ilha. Na verdade, a trilha dos Naufragados chega na Praia dos Naufragados, que é a praia mais ao sul da ilha de Florianópolis e assim, eu já fiz essa trilha algumas vezes, é muito incrível, a praia lá é linda também, vocês vão amar acompanhar tudo isso. Então, gente, agora a gente vai começar a trilha. A trilha inicia depois de um estacionamento que tem aqui, vocês podem deixar o carro aqui no estacionamento. Hoje estava R$20,00, mas como vocês sabem, em alta temporada deve mudar esse preço, né? Ou deixar ali na rosinha, mas são poucas vagas, assim, e tal. A gente até conseguiu um lugarzinho ali. Mas, né, tem essa opção aqui, que fica bem no início da trilha. Então, aqui é o estacionamento e seguindo aqui, começa a trilha. Então, gente, a trilha, ela é bem curta. É uma trilha relativamente tranquila, assim, dá pra trazer criança, dá pra pessoas de mais idade fazer. E não tem muita subida, realmente a primeira subida, que é a pior, que a gente tá fazendo agora. Depois que sobe o morro, é só desce, assim, ou fica reto. Então, é super tranquila. Ela tem cerca de 2,5 km, se não me engano. Ao final do vídeo eu vou colocar pra vocês quanto que deu, o que a gente colocou no relógio. Mas, assim, eu já fiz ela outras vezes e ela é super tranquila, é uma trilha pra fazer mais rapidinho, assim. Então, eu indico pra quem não tem muito preparo pra vir com criança, enfim. Não, 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 não. Bom, gente, a trilha, como vocês perceberam, não tem portal e não tem muita placa, assim, de indicação. Mas é uma trilha que, assim, que não tem como se perder. Ela só tem um caminho, sabe? Não tem vários caminhos. E quando tem uma bifurcação Quando tem dois caminhos Ele chega no mesmo lugar Que nem já aconteceu duas vezes Então assim, é super tranquilo Vai na fé que vocês não vão se perder Assim, fora que passa por vários Córregos lindíssimos E sério, o caminho todo é muito, muito lindinho Além de todo o caminho ser bem aberto Não é mato fechado, alto, enfim Bem aberto e tal Então super tranquilo Toda vez que o Romulo aparece Ele tá se ajeitando, ajeitando o cabelo E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora, seguindo aqui o lado esquerdo da praia Que tem umas pedras A gente vai chegar A gente vai fazer uma trilhazinha E chegar no ponto mais austral Que é o ponto mais ao sul da ilha E eu nunca fui até ali então Vamos ver como é que é E aqui da trilha A gente consegue ver Tem uma visão bem ampla Da praia dos naufragados Lindíssima E também do forte Que tem lá na ponta Que inclusive a gente vai ir depois Que é uma trilha que dá pra chegar até lá Muito massa, né? É quase que uma visão de drone Nisso aqui, né? Estamos chegando Estamos chegando Nossa Passada Meu, é muito lindo aqui Vale muito a pena, sério Sente a paz E agora a gente vai começar Uns trabalhos Do almoço A gente trouxe uma focátia Nossa, belíssima Que a gente já comprou Na fermentaria E os meninos trouxeram o curso Então dá pra comer Vamos comer aqui mesmo Com essa vista aqui Nada mal E fotos Muitas fotos E olha a belezinha de cu Que os migos fizeram Então A gente voltou de lá agora Comemos bastante Lá nas pedras Indico muito irem lá Sério, muito lindo Eu já vim aqui Umas três vezes Mas eu nunca tinha ido Até aquelas pedras Eu achei assim, ó Lindíssimo E agora a gente vai Até o forte Que eu mostrei pra vocês Que fica no meio do canto No canto direito Da praia E vamos lá, né A gente já tá meio cansadinho Cogitando até a volta de barco Porque tem essa opção, né Pra quem não quiser Ou enfim Não quiser Ou não puder Dá pra volta de barco, tá, gente Tem uns barquinhos Que fazem esse passeio Eu fiz Há muitos anos atrás Vai, uns cinco anos atrás Tava R$25,00 pra pessoa Então, né Pensem que deve estar Mais que esse valor Mas tem essa opção, né E é um passeio bem legal também Meu Deus Eu louvi a mente Caramba Ó, gente O rio que a gente passou Lã na trilha Que a gente veio de lá, né Passa aqui Estou na água Massa, né O rio? Gente, olha a entrada, a gente quase que não achou. Chegando no farol. Caramba, é bem grande. Bom, a gente chegou aqui, né, porém está trancado e não tem nenhuma forma de entrar e, tipo, nem de visualizar muito bem. É isso aqui que dá pra enxergar, literalmente. Mas a gente subiu o drone e fez umas imagens que ficaram bem legais. Mas, assim, confesso que lá do outro lado é mais bonito do que efetivamente aqui, né. Mas a vinda vale a pena porque, como vocês viram, o caminho é muito, muito lindo. Tchau. Bom, aí a gente viu uma plaza. Essa é a placa aqui que vai pro porto e a gente resolveu voltar daqui do farol por outra trilha. Mas, assim, confesso que eu não sei se rola, não sei se a gente vai chegar no mesmo lugar. Mas é isso, vamos ir. Essa é a placa, diz porto pra lá. E é pra lá que a gente vai. Bom, temos um bom sinal, porque a gente chegou num momento da trilha aqui que diz farol pra lá. E lá tem uma plaquinha de praia. Então, assim, quer dizer que a gente tá indo pelo lugar certo. Algum lugar a gente vai chegar. E se a gente não chegar no lugar certo, pelo menos a gente pode voltar até a praia e voltar pelo lugar que a gente conhece, né. Gente, finalmente a gente chegou numa parte que liga com a trilha que a gente fez pra ir pro Nafragados. Então, assim, agora a gente sabe que tá no lugar certo, né. Porém, assim, eu nem filmei muito pra vocês e não indico muito, porque a trilha é muito mais longa. E também, tipo, várias partes com árvores caídas, acho que talvez por causa do ciclone. E vários lugares que não tem informação nenhuma. E aí, tipo, tem várias bifurcações. A gente não sabia pra onde ir. A gente se perdeu algumas vezes. E fora que eu achei também que ela passa por uma parte da montanha que é mais íngreme. Então, assim, é mais difícil também. Então, não indico muito voltar por esse lugar. Indico voltar pra praia mesmo. Descer do farol pra praia e voltar pela mesma trilha. Que é a trilha oficial mesmo, né. A gente não chegou, mas já com um baita sol. Ihu! Chegando. E o sol nem se pôs. Chegamos. Deu tudo certo. Bom, gente. Finalizamos a trilha. E a gente tá voltando pra casa. E agora a gente parou aqui no ribeirão da ilha pra ver o pôr do sol. Só que, enfim, né. Uma nuvem gigante na frente apenas. Mas, mesmo assim, é muito lindo. Inclusive, indico. Porque ficar no caminho, né. Qualquer ponto que vocês pararem aqui, vocês vão ver um pôr do sol incrível mesmo. Aqui é muito lindo. Porque pra chegar na trilha, vocês vão ter que ir até o final do ribeirão da ilha. Colocando no Google Maps, vocês vão ver que é bem tranquilo de chegar. É só ir até o ribeirão da ilha. Tipo, no ponto final real. Assim, anda, anda, anda. E a trilha é muito incrível. Como eu falei, eu já fiz várias vezes. Então, né. Eu adoro ela. Mas eu nunca tinha ido até aquele ponto das pedras. Nem até o farol. Então, assim, achei muito legal. Principalmente pela vista. Vale muito a pena. E é isso. Se vocês já fizeram essa trilha. Se vocês querem fazer, comentem aí. Curtam esse vídeo. É isso. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.